Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Larissa e essa é a nossa segunda aula do curso de classe de palavras e nela nós vamos falar sobre o verbo. Bom, o que são verbos? É a palavra que pode variar em número, pessoa, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudanças de estado e manifestações de fenômenos da natureza. Bom, a estrutura interna das formas verbais. As formas verbais possuem uma estrutura morfológica complexa que se caracteriza pela combinação a um radical de uma vogal temática e de desinências modotemporais e número pessoais. O que é radical? O radical verbal é o morfema portador de um conteúdo lexical específico. A vogal temática é o morfema gramatical que indica a classe da conjugação a que pertence esses verbos. E as desinências verbais são morfemas que marcam nas formas verbais as flexões de número, pessoa, tempo e modo. Ah, beleza, Larissa, você falou o que é o radical, a vogal temática, as desinências, beleza. Mas eu não estou entendendo nada, porque em todos eles eu falo de homimorfemas. Meu caro aluno, eu coloquei aqui o que é morfema. Isso aqui é uma explicação bem resumida nos morfemas, tem mais morfemas, mais subclássicos conforme o morfema gramatical, mas não é o nosso foco hoje, não também não daria para colocar tudo numa aula só. Então, o morfema é a unidade mínima dotada de significado que integra o vocábulo. Essas estruturas são partes constituentes do campo gramatical e lexical das palavras. Morfema lexical. Essa parte da palavra também é conhecida como radical, que é o núcleo que abriga a significação externa da palavra. Por exemplo, comer, comia, comem, comilão, com, é o morfema lexical da palavra comer. E aqui no caso, trabalho, trabalhador, trabalham, trabalhoso, trabalha, é o morfema lexical da palavra trabalhar. Há palavras que não podem ser divididas de formas significativas menores, porque só possuem o radical. Por exemplo, sol, mar, ar, hoje, lápis, lua, giz e lé. Bom, e o morfema gramatical são as unidades internas de significação da palavra. Essas se juntam com o radical e indicam a classe gramatical da palavra. Bom, as conjugações verbais. Existem três conjugações verbais em português. A primeira é indicada pela vogal temática A, por exemplo, falar, amar, jogar, digitar e enrolar. A segunda é indicada pela vogal temática E, por exemplo, beber, ver, nascer, trazer e viver. E a terceira é indicada pela vogal temática I, por exemplo, partir, vir, fugir, exigir e rir. A estrutura da forma, de uma forma verbal. Peguem a palavra trabalhem. Trabalhassem, né? Bom, trabalho é o radical. A é a vogal temática. C é a desinência modo temporal, que é o modo subjuntivo do tempo perfeito. E M é a desinência número pessoal, que é o plural da terceira pessoa. Pode-se visualizar a estrutura morfológica interna das formas verbais a partir do seguinte molde ou fórmula, que é esse no quadrinho amarelo no canto direito. É o V igual a, é o verbo, né? Igual R, que é o radical, que corresponde ao radical. Temática, mais SMT, que representa o sufixo ou desinência modo temporal. E SNP, que é o sufixo ou desinência número pessoal. Bom, as flexões verbais. Elas podem ser número, de número, pessoa, modo, tempo e voz. A variação de número. As formas verbais podem variar com tal número, pois podem apresentar-se no singular ou no plural. A depender da relação que se estabelece entre elas e as formas nominais a que se referem. A variação, a flexão de pessoa. Marcam-se também, formalmente, nas formas verbais. Assim, a forma verbal estará na primeira pessoa, se fizer referência à primeira pessoa do discurso, que é a pessoa que fala, por exemplo, eu trabalho, nós trabalhamos. Se fizer referência à segunda pessoa do discurso, que é a pessoa com quem se fala, por exemplo, tu trabalhas, vós trabalhais. E estará na terceira pessoa, se fizer referência à terceira pessoa do discurso, que é a pessoa de quem se fala. Ou seja, o referente do discurso. Ele e ela trabalham, eles e elas trabalham. Bom, e a flexão de modo. Os modos verbais indicam a atitude do falante com relação ao conteúdo de seus enunciados. São três os modos em que se podem manifestar as formas verbais. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo. O conteúdo do enunciado é tomado pelo falante como certo. Por exemplo, meus filhos comem frutas e bebem leite todos os dias. Por isso, serão saudáveis. Geosubjuntivo. O conteúdo do enunciado é tomado pelo falante como duvidoso, hipotético e incerto em termos de probabilidade de ocorrência ou do momento da ocorrência. Por exemplo, gostaria que meus filhos comessem frutas e bebessem leite todos os dias. Se eles fizerem isso, serão adultos saudáveis. Imperativo. O conteúdo do enunciado expressa uma atitude de mando, conselho, súplica. Faça imediatamente o que eu mandei. Vocês perceberam aí que todas elas se referem à mãe falando dos filhos. Primeiro, ela está afirmando, que é o imperativo. O segundo, o subjuntivo, ela está falando o que ela gostaria que os filhos dela fizessem, por quê. E o terceiro, ela está praticamente implorando ou mandando que os filhos façam o que ela quer, que é comer frutas e bebesleites todos os dias. Bom, e a flexão de tempo, tomando-se como ponto de referência o momento da enunciação, os fatos expressos pelo verbo podem referir-se ao momento presente, que é o momento que se fala, ao momento passado ou pretérito, que é o anterior ao momento que se fala, ou ainda ao momento futuro, que é o posterior ao momento em que se fala. O presente. O momento do evento correspondente ao momento da enunciação. O pretérito, ou passado, é o momento do evento, é anterior ao momento da fala. Ele pode ser imperfeito, onde refere-se a um fato incluso, que se prolonga por algum tempo no passado. Pode ser perfeito, que é quando ele se refere a um fato concluído no passado. E mais do que perfeito, que é quando ele se refere a um fato ocorrido no passado, anterior a outro fato também passado. Então, é duas vezes passado. E pode ser futuro, que é o momento do evento posterior ao momento que se fala, sendo o futuro do presente, quando se refere a um fato do futuro com relação ao momento presente, e futuro do pretérito, quando ele se refere a um fato futuro com relação ao passado. Bom, as formas nominais dos verbos. Algumas formas verbais exercem funções que são típicas dos nomes, sendo por isso chamadas de formas nominais dos verbos. Ela pode ser indicativo, o gerúndio e o participio. O gerúndio, acho que todo mundo vai lembrar como que é aquilo que os atendentes de telemarketing, o modo como os atendentes de telemarketing falam, né? Poderia estar ligando, poderia estar fazendo, poderia estar assinando, né? Todo mundo sempre vai lembrar do gerúndio por causa disso. Bom, o indicativo. Tem valor equivalente a de um substantivo. Preservar a natureza é fundamental. Gerúndio. Tem valor adverbial ou adjetivo. O menino quebrou a perna jogando bola. E participio tem valor equivalente ao do adjetivo. Os trabalhos feitos a lápis serão aceitos. Eu queria colocar uma charge aí no slide, mas não foi possível, então eu vou ler ela pra vocês. Tem um doutor e um paciente que é um menino machucado e a mãe dele. E a mãe fala, o que houve com o xímpano de meu filho, doutor? E o doutor fala, o quadro está sendo complicado. A nível de diagnóstico, enquanto médico, eu vou estar pedindo os exames para ele estar sendo submetido. Quando o menino, mesmo com o xímpano estourado, digamos, né? E a mãe escuta, os dois saem correndo e quebram as paredes do consultório e fica só o médico confuso. Porque ninguém merece, né? Mesmo com o xímpano estourado, o que seja, ninguém merece ficar ouvindo o gerundismo, né? Bom, as vozes verbais, elas podem ser voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. A chamada voz verbal, ela indica a relação em que se estabelece entre o verbo e o sujeito sintático. Existem três vozes verbais, como eu já falei, a ativa, passiva e a reflexiva. A voz ativa. Quando o processo verbal é visto como ação, atividade ou estado, que no enunciado linguístico, origina-se no sujeito sintático. Por exemplo, os nômades atravessam o deserto montado em seus camelos. Bom, voz ativa. Quando o processo verbal é visto como ação, atividade ou estado, o que? No enunciado linguístico, origina-se no sujeito sintático. Os nomes atravessam o deserto montado em seus camelos. Como eu já tinha lido. Bom, voz passiva. Quando o sujeito é paciente do processo expresso pelo verbo. A voz passiva pode ocorrer com alguns verbos, apenas os transitivos diretos, que sintaticamente tomam por complemento a objetos diretos. E pode ser analítica, expressa através de uma locução verbal formada pelo verbo ser, mas participe o passado do verbo principal ou pronominal formada pelo acréscimo do pronome pessoal ser na função de partícula apassivadora. Há uma forma verbal de terceira pessoa. Por exemplo, as sabanadas foram comidas pós-passiva analítica e comeram-se as sabanadas pós-passiva sintética. E a voz reflexiva, quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente do processo expresso pelo verbo. Assim, a ação ao mesmo tempo origina-se no sujeito do verbo e sobre ele se reflete. Depois das denúncias de corrupção, o governador demitiu-se de suas funções. Bom, as conjugações verbais. Conjugar um verbo significa apresentar todas as formas em que um determinado radical pode se manifestar ao flexionar-se, isto é, ao receber a vogal temática da conjugação ou classe a que pertence e o sufixo de modo tempo e número pessoa. Bom, a classificação dos verbos são regulares, aqueles que obedecem rigorosamente ao paradigma de sua conjunção, por exemplo, amar, beber, partir. Irregulares são os que apresentam formas que não obedecem ao paradigma de sua conjunção, podendo apresentar irregularidades na forma que assumem o radical e ou que assumem as desinências. Anômalos, verbos que apresentam profundas irregularidades em seus radicais, ser e ir. O verbo por é também considerado anômalo da segunda conjugação, por não apresentar a vogal temática e no infinitivo. Defectivos são os que não se conjugam em todas as formas previstas pelo paradigma, por exemplo, abolir, remir, precaver, chover. E abundantes são aqueles que apresentam mais de uma forma para determinada flexão, por exemplo, haver, aceitar, eleger e extinguir. Bom, e os verbos auxiliares? Os chamados verbos auxiliares, como o próprio nome indica, são aqueles utilizados juntamente com os verbos para a formação dos tempos compostos, por exemplo, tenho estudado e haviam dito, e das locuções verbais, vão dizer e precisamos vencer. Os verbos principais que entram na formação dos tempos compostos e das locuções verbais ocorrem sempre em uma de suas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Por exemplo, tínhamos sonhado, é um particípio, estou chegando, é um gerúndio, e querem brincar, infinitivo. Os verbos auxiliares mais frequentes são ter, haver, ser e estar. Funcionam também como auxiliares em construções perifrásticas, verbos como ir, vir, andar, poder, querer, precisar, mandar e etc. Nos tempos compostos ou nas locuções verbais, o verbo que traduz o significado predominantemente é o verbo principal. Por exemplo, Eduardo tem, que é o verbo auxiliar, comido, que é o verbo principal, muita pipoca. Mônica quer, verbo auxiliar, convencer, que é o verbo principal, Eduardo a comer, menos pipocas. Bom, pessoal, essa era a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os adjetivos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, reassistam a aula e aproveitem a esquematização dos adjetivos para fazer as anotações e copiar nos seus cadernos. Até a próxima e tchau!